No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo abra o seu entendimento, minha amiga e meu amigo ouvinte, para compreender a gloriosa palavra de Deus. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto que nós vamos ler, que certamente vai abrir o seu entendimento, vai desmembrar, fazer com que você tenha uma visão da vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus para a sua vida. O texto que eu gostaria que você acompanhasse comigo está em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. A partir do versículo 1, que diz assim, Eis que eu envio o meu mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Aqui, Deus Pai falando, ou fazendo referência ao mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Quer dizer, aqui não se trata de João Batista, não. João Batista veio preparar o caminho de Jesus. Mas quem veio preparar o caminho de Deus Pai foi o próprio Filho, o Deus Filho, Jesus. Então, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E, de repente, virá ao seu templo, o Senhor, a quem vós buscais. E o mensageiro da aliança, o mensageiro da aliança é Jesus. O mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Ele faz uma pergunta, uma pergunta que faz a gente ficar em dúvida do que quer dizer a sua vinda. Quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Esse versículo, esse versículo é muito forte, porque mostra que ele vai vir fazer algo inusitado. Algo que vai, que vai condenar uns ou condenar muitos e salvar outros. Porque diz, quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele, Jesus, aparecer? Porque ele, Jesus, será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Você sabe que, quando fala que Jesus é o fogo do ourives, como o fogo do ourives, ele diz respeito a algo que vai fazer separar. separar, porque o ourives, quando leva o ouro ao fogo, faz queimar todas as suas impurezas, para que o ouro fique puríssimo. Então, você sabe que o ouro puro, para ser puríssimo, ele tem que ser queimado, ele tem que ser levado a uma alta temperatura, para que todas as suas impurezas sejam queimadas, destruídas, expelidas, para que fique o ouro puríssimo. Então, Jesus, será como o fogo do ourives. Isso está dizendo, o profeta Malaquias está falando 400 anos antes de Jesus, da vinda de Jesus. 400 anos antes da vinda de Jesus. Quer dizer, 400 anos depois do profeta Malaquias, Jesus veio de fato. E aí, o que fala a respeito da vinda de Jesus? Fala que ele será como o fogo do ourives. E de fato, Jesus, quando veio, foi como o fogo do ourives, porque fez separar. Fez separar do que presta, daquilo que não presta. Ele fez separar os chamados, aqueles que foram escolhidos e aqueles que foram desprezados, que foram aniquilados. E foi o caso na vinda de Jesus. Quando Jesus veio, muitos judeus não o aceitaram e, por conta disso, foram condenados, naturalmente. Mesmo entre os seus discípulos, houve um, que foi Judas Iscariotes, que também não resistiu, não suportou a sua vinda, não subsistiu. E esse é o fato. Hoje também, muitos não subsistem. Muitos não suportam o Senhor Jesus. Muitos não só não creem nele, mas o desprezam, o odeiam. É isso mesmo. Jesus, por muitos, é odiado, porque ele separa o que presta do que não presta. Ele faz separação do impuro do que é puro. É como o fogo do ourives, que separa as impurezas do ouro e deixa que o ouro fique limpo, puríssimo. Fique puríssimo. Então, Jesus veio, mas nem todos subsistiram ou suportaram a sua vinda. E continua isso acontecendo. Porque, é como o profeta Isaías fala, quem creu em nossa pregação? Quem creu? Nem todos creram, nem todos creem. Isso é um fato. Muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento também estão nessa condição. Ah, eu acredito em Jesus. Acreditar em Jesus é uma coisa, crer nele é outra coisa. Acreditar em Jesus é como se estivesse namorando. Mas, quando casa com Jesus, quer dizer crer de fato, de verdade. Porque crer significa entregar a vida, render-se, render a vida, submeter-se ao senhorio do senhor Jesus. Quem suporta isso? Nem todos. Claro, nem todos. A maioria não aceita servir a Jesus. A maioria jamais vai aceitar deixar a sua libertinagem, a sua vida fugaz, libertina, para seguir Jesus. Porém, aqueles que o aceitam, Deus lhes dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E é o que nós vamos ver no próximo versículo, que diz assim, e Jesus assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. O fundidor é o que faz, a fundição que prepara o ferro no fogo. Purificador de prata, a mesma coisa, purifica a prata no fogo. Quer dizer, você vê que o fogo, a provação, as provações que todos passamos, fazem parte da purificação dos separados, dos chamados e escolhidos. E purificará, aí olha só, veja o que Jesus vai fazer, o que ele tem feito, purificará os filhos de Levi. Quem são os filhos de Levi para serem purificados? Você sabe que Levi é a tribo, foi a tribo, ou é a tribo dos sacerdotes. Então, Jesus purificará os filhos de Levi, quer dizer, purificará os sacerdotes e os refinará como ouro e como prata. Refinará, quer dizer, purificará, os fará puros, puros, preparados, assim como o ouro é preparado na fornalha, também a prata, também os filhos de Deus, os verdadeiros sacerdotes. Nós falamos sobre os sacerdotes há algum tempo atrás, todos somos sacerdotes. Reino de sacerdotes foi que Jesus veio fazer, veio instituir. A igreja é o reino de sacerdotes. Então, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Para que tudo isso? Para que? Então, Jesus, você vê que no primeiro versículo do capítulo 3 fala que Jesus viria preparar o caminho diante do Senhor. Para que? para purificar purificar aqueles que precisam ser purificados. Arrancar deles as impurezas. Qual a finalidade disso? Aí é que diz a finalidade. Diz assim, e os refinará como ouro e como prata. então ao Senhor trarão oferta em justiça. Em outras palavras, Deus, na pessoa do Senhor Jesus, veio purificar os filhos de Levi, os sacerdotes, ou a igreja dele, para que a igreja esteja preparada para fazer a oferta em justiça. Oferta em justiça. Apresentar a oferta em justiça a quem? Ao Pai. Ao Deus Pai. Você sabe, e se não sabe, vai saber, que Deus, Deus significa, ou se define, alguém que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Por exemplo, a pessoa que coloca o dinheiro em primeiro lugar na sua vida, o seu Deus é o dinheiro. O Deus dela é o dinheiro. A pessoa que coloca a sua profissão em primeiro lugar na sua vida, o Deus dela é a sua profissão. A pessoa que coloca o seu futuro em primeiro lugar na sua vida, faz do seu futuro o seu Deus. A pessoa que coloca sua filha, seu filho em primeiro lugar na sua vida, faz do seu filho e da sua filha o seu Deus. A pessoa que coloca a sua mãe ou o seu pai ou a sua família em primeiro lugar na sua vida, então, sua mãe, seu pai, sua família são os primeiros que ocupam em primeiro lugar, então, são os seus deuses. Então, tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida, torna-se o seu Deus. O que que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? O que que está ocupando? Esse que ocupa o primeiro lugar na sua vida é o seu Deus. Então, quando Jesus veio, ele fez a separação e é por isso que o profeta faz a pergunta quem suportará o dia da sua vinda? Porque quando Jesus veio, ele veio fazer a separação, ele veio separar, ele veio justamente separar, separar o impuro do puro, ele veio purificar, como fogo ele purifica a sua igreja, os filhos de Levi, os sacerdotes. Para que? Você sabe que os sacerdotes são aqueles que oferecem sacrifícios, ofertas a Deus no altar permanentemente. Então, Jesus veio para preparar o caminho diante do Senhor a fim de que os chamados e escolhidos dele, purificados por ele, venham ser a própria oferta diante de Deus para que eles venham apresentar suas vidas como oferta viva diante de Deus. Lembra que, minha amiga e meu amigo, quando Deus, quando Deus criou os céus e a terra depois criou o homem, não havia oferta, a figura da oferta do altar, do ofertante, a figura da fé, não havia. Nada disso havia. Por quê? Porque não havia, não havia barreiras para se chegar até Deus. Não havia pontes para chegar até Deus. Não havia intermediários para chegar até Deus. Então, Adão e Eva tinham comunhão com Deus. Entravam e saíam da presença de Deus quantas vezes quisessem. Não havia barreiras. Mas, quando eles pecaram, quando Adão e Eva pecou, o que aconteceu? Deus teve que instituir o sacrifício. o sacrifício, ele matou um animal, não foi? Matou um animal, fez do seu couro vestimenta para Adão e Eva, quer dizer, tirou a vida de um animal inocente. Quer dizer, Deus teve que fazer a oferta, Deus mesmo teve que fazer a oferta de sacrifício, oferta de sacrifício para perdoar o pecado de Adão e Eva. Então, ele instituiu a oferta como um elemento para cobrir o pecado do homem. Para instituir a oferta, ele tinha que instituir também um local sagrado e o local sagrado era o altar. Altar é um lugar alto onde se faz sacrifícios de ofertas ao Senhor. então, ele instituiu o altar, ele instituiu a oferta, ele instituiu o ofertante, ele instituiu o ofertante e ele mesmo foi o primeiro ofertante. Deus ofertou um animal, matou um animal inocente, puro, sem pecado, para morrer por Adão e Eva. esse animal esse animal que foi sacrificado pelo próprio Deus representava Jesus. Ele simbolizava Jesus. Como toda a oferta apresentada no altar, todas as ofertas sejam sejam os dízimos, sejam as ofertas de sacrifícios, sejam os votos, as ofertas espontâneas, sejam as orações, os louvores, as adorações, tudo o que nós apresentamos para Deus é oferta. a nossa vida, a nossa conduta, o nosso caráter, tudo isso faz de nós a própria oferta. Nós, então, simbolizamos o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus veio preparar o caminho diante de Deus, para que ele pudesse purificar, purificar como o fogo do oríveis, como o fogo do fundidor, o fogo que purifica a prata, para que ele pudesse purificar os chamados e escolhidos, escolhidos. Então, os escolhidos são purificados para, então, apresentarem ao Senhor a justa oferta. Você pode ler isso, Malaquias, capítulo 3, versículo 3. Então, ao Senhor trarão oferta à injustiça. Quer dizer, a oferta tem que ser justa, perfeita. A oferta tem que ser aceitável diante de Deus. Aí, diz assim, no versículo 4, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos. nos dias antigos, a oferta, por exemplo, a própria oferta de Deus foi perfeita, a oferta de Abel foi perfeita, a oferta de Noé foi perfeita, foi aceita, a oferta de Abraão foi aceita. Então, você verifica que, no passado, as ofertas eram feitas em justiça, eram ofertas perfeitas, aceitáveis diante de Deus. Então, Jesus veio, veio preparar o caminho diante do Pai para que os que vão se apresentar diante do Pai através de Jesus venham apresentar justa oferta, oferta pura. porque toda e qualquer oferta que se apresenta a Deus tem que ser perfeita, tem que ser oferta justa, do contrário, ela não é aceita, por quê? Porque a oferta justa representa, simboliza o próprio Senhor Jesus Cristo, a oferta de Deus para salvar a humanidade. nós vamos continuar falando nos próximos dias a respeito desse assunto e eu quero que você preste bastante atenção porque isso vai fazer diferença na sua vida. quando Deus exige que nós tenhamos conduta de acordo com o seu caráter que nós apresentemos as nossas primícias, as nossas ofertas no fundo, no fundo, no fundo Deus não precisa de oferta, não é verdade? Deus não precisa de nada. nós é que precisamos dele, mas é que para chegarmos diante dele nós temos que ser a própria oferta e oferta justa. Nós vamos falar mais a esse respeito nos próximos programas. Nós vamos ouvir agora uma bela faixa musical e em seguida vamos ouvir testemunhos de pessoas que foram seladas com o Espírito Santo para servirem como ofertas justas diante do Deus Altíssimo. Graças a Deus! Por toda minha vida Ó Senhor Te louvarei Pois meu fôlego é Tua vida e nunca me cansarei posso ouvir a Tua voz é mais doce do que o mel que me tira desta cova e me leva até o céu já vi fogo e terremotos vento forte vento forte que passou já vivi tantos perigos mas Tua Tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas e ao mar e ao mar os Seus limites eu me sinto tão seguro nos Teus braços ó Altíssimo não há ferroios nem portas que se festem diante da Tua voz não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou pois Sua palavra é pura escudo para os que nele creem já vi fogo e terremotos vento forte que passou já vivi tantos perigos mas Tua voz me acalmou tudo tu das ordem as estrelas e amar os seus limites eu me sinto tão seguro nos teus braços altíssimo não afei olhos nem portas que se fechem diante da Tua voz não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou pois sua palavra é pura escudo para os que nele creem e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou pois sua palavra é pura escudo para os que nele creem escudo para os que nele creem escudo para os que nele creem seja purificado da sua lepra vai não pegue mais a Tua fé te salvou a mais de dois mil anos atrás o Senhor Jesus disse e estes sinais seguirão aos que crerem sua história começa a mudar a parte de hoje a senhora está curada e nos dias de hoje as mesmas palavras ainda se cumprem agora não está doendo nada nada estou levantando não estou sentindo nada nove anos com essa enfermidade nove anos e agora estou curado no nome de Jesus estava com mal de pacos está vendo aí e porão as mãos sobre os infernos e sararam olha como é que ela estava agora mostra aqui como é que está a mão olha aí que tem muito mais e em meu nó expulsarão os demônios em o nome do Senhor Jesus quem crer e for batizado será salvo e estes sinais seguirão aos que crerem se você tem enfermidades físicas e espirituais problemas crônicos e insolúveis mas acima de tudo você crê na promessa então estes sinais o seguirão não tinha cura meu Deus me curou neste domingo vamos realizar o grande domingo dos sinais e na oportunidade vamos participar da santa ceia pois o principal sinal do maior milagre é o recebimento do Espírito Santo às seis horas da manhã venha em jejum às nove e meia na grande concentração de fé e milagres com as sete orações e ao cair da tarde às dezoito horas no estudo do apocalipse com a oração de transformação para pais e filhos no templo de salomão ou em uma igreja universal do reino de deus meu nome é anderson eu tenho 36 anos e eu fui um enfermo na fé eu cheguei universal com problemas no casamento com problemas de dívidas e totalmente desesperado cheguei muito abatido cheguei cabisbaixo demais sem nenhuma direção tive problema com a minha esposa um problema de saúde muito grave e isso fez com que nos afastássemos cada vez mais participando das correntes participando das reuniões né eu tomei consciência né de como eu deveria agir para resolver os meus problemas passei a ter um relacionamento com deus uma vida com deus e as coisas começaram a mudar passei a ser fiel no meu dízimo nos votos nas ofertas então o meu casamento melhorou a minha vida financeira começou a melhorar né a minha esposa foi curada da doença que tinha né eu também tinha vários problemas que eu consegui resolver né mas ao longo do tempo eu fui ficando doente na fé né apesar de ter recebido toda aquela orientação eu passei a a relaxar na fé fui tendo um certo conforto aparentemente as coisas se resolviam naturalmente e eu passei a contar com a força do meu braço e a minha situação foi muito pior do que quando eu cheguei foi aí que de fato eu acabei naufragando completamente na fé deixei de ler a bíblia deixei de jejuar deixei de orar foi aí que eu passei a não ser mais dizimista né e aí eu fui me afastando de vez então tudo aquilo que eu fazia que fez com que eu crescesse na fé com Deus eu passei a fazer completamente o oposto ao longo do tempo e as coisas foram regredindo automaticamente quando eu vi eu já estava no mundo fazendo tudo aquilo que eu fazia anteriormente e até muito pior e isso me trouxe várias consequências os problemas no casamento eles pioraram né os problemas financeiros pioraram porque aí eu passei realmente atrair a minha esposa eu passei a chegar tarde em casa eu nunca fui de beber e passei a beber né então o meu vício maior foi o alcoolismo né então eu bebia constantemente e misturava isso com remédio né foi até quando eu cheguei no fundo do meu poço onde eu procurei cocaína pra usar e não encontrei quando eu me vi naquela situação procurando pra usar e não encontrei eu lembrei dos momentos que eu tive com Deus e o que que eu fiz voltei pro pronto socorro da fé então eu dei aquele passo em direção a Deus e pedi pra ele que ele me mudasse que ele me transformasse eu já deixei de fazer ter os hábitos que eu tinha anteriormente comecei a participar das reuniões logo em si eu me dei tomei uma decisão de me batizar nas águas foi aí que a coisa começou a mudar num curto espaço de tempo passei a ser fiel a Deus no Dizem nas ofertas nas minhas correntes deixei de ser influenciado pelo mundo a ser influenciado por Deus e esse tratamento espiritual ele foi importante porque aí eu consegui rever os meus objetivos consegui voltar a conquistar o meu casamento foi abençoado sou diretor de negócios de uma empresa me sinto amplamente realizado não preciso mais do álcool para ser feliz não preciso mais misturar o álcool com remédio para poder ter uma sensação de prazer pelo contrário a minha vida passou a ter luz eu passei a brilhar essa vida com Deus gerou essa certeza da salvação a certeza de que quando eu partir ou ele voltar eu estarei com ele coisa que eu não tinha lá no início e hoje eu posso dizer com alegria que eu fui curado da fé eu me chamo Karina tenho 34 anos e eu já fui muito enferma na fé eu cheguei na Universal eu cheguei muito triste muito vazia me sentia sozinha e conforme foi passando o tempo eu aprendi a agir a fé a exercitar a fé e aquilo foi despertando em mim eu fui tendo uma experiência com Deus numa reunião de quarta-feira nas reuniões de domingo eu já podia perceber a presença de Deus eu era dizimista chegava as campanhas de desafio a gente fazia a gente se lançava chegava as campanhas de Israel eu não media esforços eu lançava de cabeça porque eu tinha objetivos eu tinha minha comunhão com Deus eu acordava de madrugada existia uma alegria e era uma alegria real que vinha de dentro para fora então isso começou a refletir na minha vida conheci uma pessoa na igreja nós começamos a namorar e nós tínhamos o pensamento de ser cabeça de montar nosso próprio negócio nós começamos a montar nosso próprio negócio as coisas começaram a dar certo porque até então nós dávamos a manutenção da fé e claro que o que era um passado para a gente a gente colocava em prática então as coisas estavam acontecendo então a gente começou a prosperar financeiramente nós começamos a ter carro importado a conquistar a casa e com o passar do tempo para que ia toda semana para a igreja a frequência na igreja passou a ser uma vez por semana até que nós começamos a priorizar o trabalho já não tinha aquela preocupação em ir para a igreja ou buscar a Deus de escutar o que era passado ou sequer pegar a direção que era passada para a gente conforme o tempo foi passando começou a ter o reflexo no casamento eu não tinha vida com Deus então obviamente que o reflexo ia aparecer no casamento começaram as brigas as discussões nós tínhamos uma vida de aparência para as pessoas a gente era o casal perfeito mas dentro de casa era aquele inferno mesmo indo para a igreja de vez em quando a minha fé estava completamente enferma porque mesmo casada indo de vez em quando para a igreja eu comecei a ter um relacionamento extraconjugal com uma pessoa do mesmo sexo e me afastei me afastei totalmente aí já coloquei o meu ex-marido meu marido na época eu coloquei ele para fora de casa e foi meu fundo de poço porque eu perdi minha família eu perdi o Senhor Jesus eu perdi a fé que eu não encontrava mas ela não conseguia enxergar isso dentro de mim e aí comecei a ter os problemas o reflexo de tudo aquilo que eu plantei eu comecei a colher tudo aquilo que eu plantei um dia eu estava em casa sem força nenhuma eu tinha quebrado tudo dentro de casa sem força nenhuma eu querendo eu sentia a dor da alma a dor da da própria enfermidade você sente a dor ali eu tomei a decisão de voltar e comecei a tratar a minha fé não foi fácil sair da UTI com uma fé doente uma fé morta então foi quando ali eu percebi que tinha uma esperança para mim então tudo que era falado eu comecei a obedecer eu comecei a praticar me tornei dizimista fiel a fazer as correntes me tornei obediente a palavra de Deus e aí eu percebi que realmente a minha fé estava curada quando isso aconteceu eu já comecei a ter paz a tranquilidade a alegria a autoestima voltou comecei a ter força para lutar pela minha vida aqui fora a trabalhar passei a ser uma ótima mãe para minha filha eu passei a ser uma boa filha tenho força ânimo para viver para conquistar tenho tenho paz alegria dentro da minha casa tudo foi restaurado através dessa fé que foi curada hoje eu vejo que é importante manter essa fé sadia porque é ela que me traz a certeza da salvação é ela que me sustenta que me mantém de pé firme para poder enfrentar as dificuldades do dia a dia meu nome é Andréia tenho 43 anos e já fui muito enferma na fé quando eu cheguei na igreja eu cheguei na cadeira de rodas porque havia sofrido um acidente eu cheguei muito triste achando que eu não ia poder mais andar com o meu interior meu interior assim destruído mesmo quando eu cheguei na Universal eu comecei a manifestar a fé participei das correntes de cura então fui curada e assim podendo já me locomover participava das reuniões de quarta de domingo e ali a minha fé ia sendo fortalecida e fui conquistando a libertação não só minha mas da minha família também e conforme a minha vida espiritual foi transformada as outras áreas da minha vida também consequentemente também foram transformadas até que eu comecei a focar na minha vida sentimental e esqueci minha vida espiritual e conheci uma pessoa e ele começou a falar coisas para mim que abri meus olhos para o lado mal das coisas e eu fui aceitando já naquele momento eu não conseguia ouvir a voz de Deus porque eu já estava caída na fé eu ouvia as reuniões mas eu não praticava aí já comecei a faltar nas reuniões de quarta eu ia mais nas reuniões de domingo eu não participava de manhã eu falava assim ah, eu vou à noite já que eu estou cansada mesmo Deus entende eu já não sacrificava mais comecei a ter preguiça de exilar pela minha vida espiritual então eu achava que se eu fosse a igreja somente eu não precisava mais orar fora da igreja ter uma comunhão com Deus eu comecei a ser infiel no dízimo não tinha mais respeito com as coisas de Deus então com essa infidelidade foi minha queda a minha fé ficou enferma e eu me afastei completamente da presença de Deus e da igreja aí essa minha queda esse meu afastamento foi desastroso meu pai um ano depois que eu me afastei ele adoeceu com câncer faleceu logo em seguida minha mãe também adoeceu com tuberculose nós tivemos que morar de favor na casa de parentes morando com rato passando fome muitas vezes eu trabalhava com um salário muito abaixo daquilo que eu esperava fiquei com uma depressão com uma tristeza muito profunda até que um dia eu estava deprimida em casa e eu recebi um convite pra vir numa reunião né e eu aceitei o convite foi a melhor coisa que eu fiz foi ter aceitado esse convite eu decidi que eu ia obedecer eu eu decidi que eu ia praticar comecei a praticar a fé a cuidar da minha fé comecei foi voltei a ser dizimista fiel isso quando eu voltei a ser dizimista fiel foi como se eu falasse pra Jesus assim Deus agora o Senhor é primeiro lugar na minha vida e aí eu fui cuidando da minha vida espiritual vinha às quarta-feiras não faltava uma quarta-feira domingo de manhã comecei a sacrificar a participar dos propósitos até que a minha fé foi completamente curada então hoje eu tenho paz eu tenho alegria eu tenho forças meus clientes veem veem que a empresa é uma empresa idônea consequentemente a empresa tem crescido eu tenho agido a minha fé hoje a minha fé ela ela trouxe benefícios porque hoje ela está sadia e essa fé é a que me trouxe a certeza da salvação e isso não tem preço percebi na caminhada a escuridão do cego o silêncio de um mudo quando me afastei de ti paralítico da fé foi assim que me senti mas entrei dentro do tempo e o tesouro descobri não foi prata não foi ouro que me colocou de pé foi ouvir a sua voz e ressuscitou minha fé não que eu viva do passado mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí pra poder me levantar hoje não sou mais enfermo decidi não ser assim atitudes como essa ninguém tomará por mim minha vida é um milagre que o senhor na cruz gerou esse é o maior milagre obrigado meu senhor minha mente está assarada minha alma encontrou paz é tão bom te ouvir de novo a cegueira nunca mais uma dose de atitude me ajudou a melhorar eu vivia me arrastando hoje posso caminhar não foi prata não foi ouro que me colocou de pé foi ouvir a sua voz que ressuscitou minha fé não que eu viva do passado mas é sempre bom lembrar do lugar onde caí pra poder me levantar hoje não sou mais enfermo decidi não ser assim atitudes como essa ninguém tomará por mim minha vida é um milagre que o Senhor da cruz gerou esse é o maior milagre obrigado meu Senhor hoje não sou mais que o Senhor não ser assim atitudes como essa ninguém tomará por mim minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou esse é o maior milagre obrigado meu Senhor hoje não sou mais enfermo decidi não ser assim atitudes como essa ninguém tomará por mim minha vida é um milagre que o Senhor na cruz gerou esse é o maior milagre obrigado meu Senhor percebi na caminhada meu nome é Saceira Barbosa Trajano sou grata ao Senhor Bispo Macedo pelo livro Passos de Jesus quando eu cheguei na igreja minha vida era totalmente destruída não tinha paz eu tinha um problema de saúde que eu passei a sofrer bastante os médicos disseram que eu não tinha mais jeito me deram só 15 dias de vida então eu peguei e fui para a igreja universal e ali eu fui me libertando fui querendo ver a minha vida transformada e eu fui crescendo na presença de Deus mas a verdade era que eu não tinha um encontro verdadeiro com Deus eu fui até curada fiquei curada Deus me libertou mas o encontro com Deus eu não tinha a obreira me deu o livro dos Passos de Jesus e eu comecei com curiosidade comecei a abrir o livro comecei a ler e o bispo falava que a gente tinha que ter um encontro verdadeiro com Deus que esse encontro só dependia de cada um de nós que era orar ler a bíblia ter uma vida ter uma comunhão com Deus e foi ali que eu fui lendo o livro Espaço de Jesus e fui aprendendo a ter uma vida com Deus fui aprendendo a orar a ler a bíblia a jejuar a ser fiel a Deus a obedecer a voz de Deus e ali eu fui ter um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus daquele momento em diante que eu comecei a nascer de Deus e hoje a minha vida é um fruto do livro dos Passos de Jesus o livro nos Passos de Jesus do bispo Edir Macedo está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br arcacenter.com.br seja purificado da sua letra vai não pegue mais a tua fé te salvou há mais de dois mil anos atrás o Senhor Jesus disse e estes sinais seguirão aos que crerem sua história começa a mudar a partir de hoje a senhora está curada e nos dias de hoje as mesmas palavras ainda se cumprem agora não está doendo nada nada estou levantando não estou sentindo nada nove anos com essa enfermidade nove anos e agora estou curado no nome de Jesus estava com mal de paque você está vendo aí e porão as mãos sobre os infernos e sararam olha como é que ela estava agora mostra aqui como é que está a mão olha aí que tem muito mais e em meu nome expulsarão os demônios em o nome do senhor Jesus quem crer e for batizado será salvo e estes sinais seguirão aos que crerem se você tem enfermidades físicas e espirituais problemas crônicos e insolúveis mas acima de tudo você crê na promessa então estes sinais o seguirão não tinha cura Deus me curou neste domingo vamos realizar o grande domingo dos sinais e na oportunidade vamos participar da santa ceia pois o principal sinal do maior milagre é o recebimento do Espírito Santo às seis horas da manhã venha em jejum às nove e meia na grande concentração de fé e milagres com as sete orações e ao cair da tarde às dezoito horas no estudo do apocalipse com a oração de transformação para pais e filhos no templo de salomão ou em uma igreja universal do reino de Deus a fé e a inteligência trabalham juntas embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito a felicidade a fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias se tudo não está de acordo com os seus ideais está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração igreja universal do reino de Deus um lugar de fé para a sua vida então nós vamos chegando ao ponto final do programa minha amiga meu amigo ouvinte veja que o objetivo de Jesus é fazer de você oferta justa diante de Deus diante do Deus Pai ele quer purificá-la purificá-lo de forma que você venha ser oferta justa diante do seu Pai nós ficamos por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus vem aventurado aquele que teme ao Senhor e confia plenamente em seu poder que medita de dia e de noite noite e dia sem fim sua casa edificada sobre a rocha não existe vendaval pra destruir e a família que habita dentro dela no Senhor espera espera no Senhor sem desistir na certeza que ele não falha tudo ele já preparou seu amor nunca mudou espera no Senhor sem desistir seu amor nunca mudou bem aventurado aquele que teme ao Senhor que confia plenamente em seu poder que medita de dia e de noite noite e dia sem fim sua casa edificada sobre a rocha não existe vendaval pra destruir e a família que habita dentro dela no Senhor espera espera no Senhor sem desistir na certeza que ele não falha tudo ele já preparou seu amor nunca mudou seu amor nunca mudou seu amor nunca mudou seu amor nunca mudou Amém.